Olá, como é que estão? Estão bem? Porque eu estou bem. Gente, eu tô muito melhor. Nossa, eu não vi a hora de voltar a falar normalmente. Eu ainda sinto que eu tô fanhosa, mas estamos 99% bem. Hoje a gente vai testar um monte de coisa legal. Entre elas, temos isto daqui. Olha, vocês estão vendo o estado do meu cabelo, né? Olha isso, gente. Isto aqui é o Basic Duo. Isto aqui, gente, é uma chapinha que também é babyliss. E ela tem esses furinhos aqui, porque ela solta tipo uns ventinhos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Prancha modeladora 2 em 1 e essa cor... Olha a cor disso! Eu tô apaixonada demais, dá vontade... Assim, pessoa que ainda não tem penteadeira, queria deixá-la na minha penteadeira. O que isso aqui faz? Ó, vamos testar. Placas, tem placas de cerâmica, 5 níveis de temperatura, aquecimento ultra rápido em 30 segundos. Bivolt, portátil, obrigada. Tudo que eu mais preciso. Gente, eu odeio levar secador, chapinho, o que que for, quando você vai viajar, que não é bivolt. Porque aí você tem que ter 210, 120, porque cada lugar é de um jeito. Isto aqui já salvou minha vida. Sistema de airflow com 160 jatos de ar frio. Que louco! Ó, gente, olha só, o cabo é roxo. Sério, que coisa mais linda essa nova base. Pra quem não conhece, gente, essa marca é aquela que tem essa escova aqui, ó. Tá vendo? Aquelas... Ele é um pente, tipo chapinha, que já alisa o seu cabelo. E qual que é o negócio? Ele não agride o seu cabelo, como a chapinha costuma agredir. Olha só, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Ele alisa, ondula e cacheia os cabelos. Esse jato de ar frio, gente, eles protegem o cabelo do dano e faz com que o babyliss segure por mais tempo. Mas isso é real. A minha mãe, ela é cabeleireira, né? Ela é hair stylist. E o que que ela faz quando ela faz uma escova? Ela dá um jato de ar frio, porque dá mais brilho. É como se você selasse o cabelo. Dá mais brilho e mantém a modelagem por mais tempo. E eles colocaram isso nesse produto. Gente, que louco! Olha como ele é lindo, ó. Essas são as cinco temperaturas. Aqui é o jato de ar frio. E vamos ligar! Gente, isso aqui é um lançamento nacional que eu estou se testando em primeira mão com vocês. Eu tô muito folgada. Liga aqui embaixo no botão de ligar. Tem que apertar de uns segundos. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tá 140 graus. Aí, pra aumentar isso, você só tem que apertar uma vez o botão de ligar. Ó. Eu vou deixar aqui, ó. 200 graus. E aí, enquanto ele esquenta... Daqui a pouco eu ligo o jar. O jar. O jato de ar. Eu vou arrumar meu cabelo. Eu lavei ele hoje e não fiz absolutamente nada. Não finalizei nem nada. Então, pra gente poder testar isso aqui de verdade. Vou botar um bobs aqui na franja. Pra ela entrar nos trinques. Esse bobs é muito bom também, né? Ele prende facinho. Ó. Já esquentou, tá vendo? 30 segundos. Parou de piscar porque tá quente. E aí, eu vou passar esse protetor térmico. Porque tem que passar protetor, gente. Não importa. Qualquer fonte de calor que você vai colocar, por mais leve que seja, tem que passar protetor. Show, gente. Agora, vamos lá. Pra ligar o jato de ar, é isso aqui, ó. Você aperta esse ventiladorzinho. Olha que loucura. Você consegue sentir. E é legal que aqui não esquenta a ponto de queimar a mão. Você pode pôr a mão aqui na hora que for fazer o babyliss, ó. Gente, ela é tão linda. Vamos começar primeiro alisando o cabelo. Vou desligar o jato de ar porque eu vou usar só a parte do chapinha. Vamos lá. Deixar ele bem seladinho. Calma. Ó. Look at the shine girls. Deixa eu pegar uma parte que tá com mais ondulação. Aqui, ó. A orelha sempre fica bem marcada, tá vendo? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Gente, ele não puxa os fiozinhos. Tem uns que dá umas puxadas, né? Uou! Nossa, que... Prático. E dá um brilho, né? Gente, amei! The practical is good. Não sei nem o que eu tô falando. Pronto, dei uma alinhada aqui no cabelo. Agora vamos fazer eles cachitos. Vamos ver se é prático. Ó, agora eu vou ligar o ventilador. Agora eu vou ligar o jato de ar. E aí, gente, o jeito é você pegar assim, ó. E ir girando. Vamos ver se assim dá certo. Encaixa certinho aqui, ó. Olha! Olha! Gente, olha! Ficou muito bom! Deixa eu só arrumar aqui que eu... Assim. Quero só mais as pontinhas. Que loucura! Fazer o contrário agora. Que eu quero pra fora. Depende da forma como você pega o cabelo, né? A forma que o cacho fica. Nossa! Nossa! Olha aqui, gente. É muito fácil, cara. É mais fácil que com babyliss. Porque babyliss você tem que pegar assim, ó. E ficar enrolando e segurando. Aqui você poupa uma mão, entendeu? Pronto, povo. Cabelo já modulado. Eu deixei ele no estilo mais ondulado, sabe? Só pra dar um movimento. Não quis fazer cachos. Eu quis dar um volume aqui. E eu achei muito legal. Tem o selo Gabrielinha de aprovação. Eu amei essa tecnologia. Eu amei que você pode pôr a mão aqui e não queimar, sabe? É muito bom. E além de linda! Ó, a BASIC deu um cupom de 40%. Pô, 40% é quase metade do valor. É muito desconto. Pra vocês comprarem. O link tá aqui. Esse cupom, ele vale comprando pelo meu link e usando o cupom GAB. Que vocês vão ganhar 40%. Loucura! Muito obrigada, BASIC. Pela bênção alcançada. Gente, agora o negócio. Eu recebi um monte de maquiagem esses dias. Nossa, que saudade de receber um monte de make. Essence me mandou um monte de... Novidade. Olha essa máscara de cílios. Double Trouble. Tem aqui também esse Brow Like a Boss, que é um produto pra sobrancelha. E é isso que eu vou usar agora. Eu adoro testar produto pra sobrancelha. Eu espero que ele seja maravilhoso. Ele diz aqui, ó, que dura até 72 horas. Esse é o diferencial dele. Ink Brow. É uma tinta. Então, o que esperar disso? Não sei. É uma tinta real, gente. Ó, como que é o pincel. Sai bastante produto, então você tem que ter a mão muito leve, senão você vai ficar com aquela sobrancelha de Nike. Gostei da cor. Só que tá muito forte isso aqui. Muito. Por quê? Por quê, gente? Porque é uma tinta e é um pincel muito carregado de produto. Então, ele não tem uma praticidade, sabe? Você aplicar um gelzinho com, sei lá, é muito produto. Nossa senhora. Tá muito forte a minha sobrancelha. Vou fazer assim, ó. Ó, gente. O pró dele, a parte boa é que ele esfuma fácil. É um gel que me lembra, tipo, o BT Velvet. Porque você passa e ele esfuma muito bem. E isso é bom. Mas o que eu vou falar de ruim é esse aplicador. Ele é zero prático, porque sai muito produto. A não ser que você queira fazer duas taturanas na sua cara. Aí, tudo bem. Caso contrário, não funciona. Porque minha sobrancelha tá ultra marcada, sabe? Não tá bonita. Um pouco confusa. Porque ele parece que é aquele gelzinho que você vai passar e depois tirar com... Tirar. Porque ele dura 72 horas. Ó, eles mandaram um informativo com os produtos. E é isso mesmo, gente. Ele é um gel que você passa como se fosse qualquer outro produto que você passa e vai deixar na sobrancelha. É o que eu acho. O produto tem uma textura muito boa, fácil de aplicar. Só que esse aplicador não deu bom pro produto, gente. Então, não temos o selo de... A Gabrielinha é de aprovação pra isso, infelizmente. Sabe? Você vai ter que usar outro aplicador. Ele tinha que ser mais clarinho pra aplicar com isso aqui. Mais leve, no caso. Olha, é estranho, né? Como ele fica. Aqui. Bem estranho. Bora agora de base? Porque temos um pó da Essence também pra testar. E, gente, eu tô misturando a base da Too Faced. Essa daqui, ó. Que ela é uma base mate. E ela dura muito. Junto com a base da Bru. Preciso comprar outra cor da base da Bru, que já tá muito clara pra mim. A L30 já não me serve mais. Não sei como, gente. Porque ficava ótimo e agora eu me sinto pálida com essa cor. Por isso, comprar a L40. Então, falando dessa misturinha, fica ótimo. Qualquer base que mistura com a base da Bruna, fica ótimo. Porque é uma base leve e com muita cobertura. Aí você faz uma mistura e o negócio fica bom, gente. Antes do pó, gente, eu não quero selar a pele antes de testar um produto aqui. Cadê? Ai. BTCupid. Eu recebi, gente. Olha que tudo. E olha que lindo que ela mandou. Eles mandaram por conta do dia dos namorados, né? E olha essa embalagem. Mandaram com uma pedra. Olha. Eu esqueci o nome dessa pedra. Comentei aí. Olha que linda. Eu não tenho onde deixar pra enfeitar. A gente ainda... A gente se mudou. Vai fazer um ano. E a gente não fez os espaços ainda. Não fez nada. Então, não tem onde deixar. Mas vou deixar guardadinho. É 3 em 1. Iluminador, sombra e blush. Você usa como você quiser. Essa paleta é linda, né? Super rosa. Com essa embalagem aqui. E eu vi a Bruna falando que essa paleta nasceu de um erro. Porque eles lançaram o BT Marble, né? Tudo inspirado em mármore e tal. E aí ela queria ver com rosa e deu isso. E aí ela falou. Vou lançar o BT Cupid. Loucura, né? Senhora empreendedora. É a Bruna. Vamos lá. Primeiro eu vou tacar o blush. E vou misturar esses dois tons aqui. Porque o brilho disso, gente... Sério, é demais. Com a pele úmida mesmo. Nossa, o tom é lindo. Talvez estejamos um pouco palhaças. Patati, patatá. Mas a gente tira um... Tira. Porque eu não gosto de blush Peppa Pig. Eu vou... Esfumar aqui, ó. Com o pincel limpo. Pra tirar esse excesso. Mas é que quando eu passar o pó facial, ele já vai... Vai tirar um pouco, né? Eu não gosto desse blush porque ele tira a naturalidade da maquiagem, sabe? Eu gosto de uma maquiagem mais natural. Claramente, isso daqui foi um tapa na cara. O negócio é pigmentado real. Então, a gente faz assim, ó. Ó, pronto. Assim já fica muito melhor. Iluminador. Vamos ver se ele vai deixar esbranquiçado. Esse iluminador, ele tem umas partículas de rosa, sabe? No fundo. O que eu acho maravilhoso. Ai, ele é só como se fosse o... Esse tom de rosa, sabe? Quando você mexe a cara. Nossa, que lindo! Gente, quem gostou, isso aqui é a edição limitada. Então, se você falar, ah, vou comprar depois, provavelmente você não vai achar. Então tem que ser agora. Nossa, eu amei. Ele é tipo... Ele não dá aquele ultra brilho. Ele dá esse tom furta cor maravilhoso. Eu amei. Amei, 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 amei. That's what I like. You know? Olha, parece que é o brilho da minha pele. Sim, é perfeito. Ó o meu nariz. Tão entendendo isso? Ó aqui, ó. Nossa senhora, Bruna. You rock, girl. You rock on this highlighter. Deixa eu passar agora nos olhos. Fazer uma sombra. Faz tempo que eu não faço sombra? Olha isso, gente. Que cor linda de rosa. Diferente daquela paleta dela que eu testei, a última rosa, eu achei que essa daqui pigmenta muito mais. O rosa, ele sai, sabe? Ele é bem vivo. Nossa, não precisa de muito. Pronto. Temos um olho rosa. É isso. Tá pronto. Daí eu já vou tacar o quê? Esse iluminador lindíssimo aqui no canto. Eu sei que ele não vai adicionar muito brilho, mas ele vai dar esse fundo que eu quero. Olha, pra você usar por cima da sombra, ele dá tipo um brilho... É quase que tridimensional, sabe? Ou não é? Eu não tô sabendo achar palavras pra explicar esse brilho aqui. Provavelmente aqui atrás deve ter, quer ver? Ah, tá. Rosa iridescente. Entendi. E ele realmente dá esse brilho espelhado que tá escrito aqui na caixa. Iridescente. Agora entendi. Apenas uma palavra pra essa paleta. Obra de arte. Eu tô apaixonada. Eu juro pra vocês que eu não tava dando nada. Não dando nada, mas eu não tava, tipo, ah... Nossa, paleta rosa, assim. Eu não sou a maior fã de rosa que existe. Mas, cara, que paleta incrível. Que rosas lindos. Eles ficam lindos. Eles esfumam bem. É tudo perfeito nessa paleta. É perfeito. Vocês entenderam? Tem o selo Gabrielinho de... Gabrielinho. Gabrielinha de aprovadíssimo. Pode ir com fé que eu amei. Olha isso aqui. Eu até tentei dar uma reforçada aqui num blush. Gente, sério. Eu amei. Amei real. Agora, olha o que a gente tem aqui. O Double Trouble, que é uma máscara da Essence. Falaram muito bem dela. Acho que foi a Fetumas que falou bem. Não lembro. Mas ela diz aqui que dá definição e volume. E assim, não duvido que ela seja incrível. Porque todas as máscaras da Essence que eu teste são boas. É muito bom. Eu amei a embalagem. É bem coloridona, né? Ó, de um lado ele tem as cerdas maiores. Que é esse lado aqui, ó. Tá vendo? E do outro, que é esse aqui de cima. Ele tem as cerdas curtas. Ou seja, Double Trouble. Double Trouble. Agora entendi. Entendi agora. Entendeu? E ele diz aqui que é Ultra Black. Ultra Preta. Então vamos lá. Gravem estes cílios tristes. Retos. Vamos tacar a máscara aqui. Vou aplicar como eu sempre faço. Que é isso aqui, ó. Ele já tem uma textura mais durinha. Sabe? De máscara, tipo, usada. Que é ótimo. Porque a máscara funciona muito quando ela é mais durinha. Já deu uma melecada aqui nos meus olhos. Vou primeiro usar a parte maior. Pera. As cerdas maiores. Melou bastante aqui embaixo. Não achei que deu muito resultado na primeira camada. Estava esperando mais. Porque isso aqui, gente. Essas cores, elas são bem... Pá. É um contraste muito grande de um rosa com um branco. Então a embalagem, ela te passa uma mensagem. É uma mensagem tipo assim. Vou chocar você, entendeu? Letras grandes. E é isso. São contrastes. Vamos ver na segunda camada se a gente vai ter isso aqui, né? Vou passar uma aqui também. É uma máscara que borra muito fácil, tá? Nem tô forçando ela muito aqui. Ela já tá borrando minha pálpebra. E eu fico um pouco irritada com isso. Porque estraga tudo a sombra. Ok. Alguns segundos pra gente aplicar a segunda camada. Na segunda aqui a gente já tem um resultado melhor. Mas assim, olha... Vou ser muito sincera, gente. Primeira vez aplicando, eu achei que ela... Ela é seca, né? Só que eu achei que ela é um pouco demais. Eu gosto de máscara já no ponto, mas essa daqui ela passou um pouco do ponto. Muito seca. E ela... Gente, ela borra de um jeito. Assim, borra muito. Só de querer encostar aqui, ela já tá borrando a sua pálpebra. Isso me incomoda muito. Pela embalagem, pelo nome, me causou muita expectativa. Mas é o que eu falei pra vocês. É a mensagem que passa o produto, sabe? E ela não entregou o que ela tava me querendo dizer. Faltou o Double Trouble aqui, hein? Tava com altas expectativas. Achei ela bem normal. Talvez num cílio que seja já maior, um cílio mais curvado, ela funcione. Obviamente, um cílio maior mais curvado, qualquer máscara vai ficar melhor, né? Vamos combinar, né? Vocês aí. Eu tenho inveja de vocês, hein? Mas... I can't find the Double Trouble. Trouble Trouble. The Trouble Double. Não, o quê? The Double Trouble here, babes. Acredito que eu não vou aprovar, sim, de primeira. Não amei. Não amei. Não amei. Mas vamos lá. Vou selar agora a pele. O Lose Powder de banana. Eu vou dar uma chance pro pó banana. Eu não amo pó banana, porque o amarelo não fica muito bom na minha pele. Mas vamos dar uma chance. Eu gostei que tem isso aqui, ó. E é com isso que eu vou aplicar. Não, não vai ser com isso que eu vou aplicar, não. Vou facilitar a minha vida e eu vou de pincel. Gente, ele é bem fino. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é muito fino. Muito. O que é ótimo pra região dos olhos. Não estragou a maquiagem, ó. Ele é tipo amarelinho, assim. Mas ele não... Porque geralmente os pós-amarelos, eles pigmentam muito na minha pele. E esse aqui ficou ótimo. Finísculo. Finísculo. Gente, lembra? Quem gostou da Basic Duca, eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Lembra que tem 40% de desconto com o meu cupom GAB. O link tá aqui na descrição. Esses foram os produtos do vídeo. Eu espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Bem Lelê Burnier. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Um beijo e tchau!